Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Silva e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com mais um pedido do ciclo 16, que começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 28 de novembro, que foi dessa revista aqui, e que tem como capa o Léo de Lille, que é o novo Léo de Pafan do Lille, uma extensão da linha, e ele estava com 20% de desconto na compra de itens selecionados do Lille. O preço dele é de R$169,90 e está por R$139,90 até o dia 28 de novembro. Só que eu não peguei dele, peguei algumas amostras, que foi brinde. Só não peguei dele porque eu estava sem limite, gente, confesso a vocês, porque a tentação foi grande, estar com preço ótimo para o revendedor, e está valendo muito a pena. Então, vocês que têm limite, comprem sim, porque vocês vão fazer venda sim, com certeza. Aí eu peguei apenas pedidos de cliente, que são esses dois, dois perfumes aqui show, Malbec Signature, que é um dos melhores perfumes da linha do Malbec, que é o Edo Parfum. O LV Susses também, que é o Edo Parfum. Aí eu peguei esse refil do hidratante ameixa, estava promocionado. E esse aqui foi um brinde que eu ganhei por alcançar a faixa de pedidos. Aí aqui eu já mostrei para vocês as duas amostrinhas do Léo e de Lili, e ganhei também a amostra do UI, 245. Aí eu peguei revista do ciclo 17, o próximo ciclo, que vai do dia 29 até o dia 25, 29 de novembro a 25 de dezembro. Esse aqui é do Make B, quem disse Berenice, é de maquiagem. E aqui a revista de perfumes e também tem a parte de maquiagem. E aqui no lançamento tem o lançamento do The Blend Cardamom. E o que mais que eu preciso mostrar para vocês? Ah, sim, ganhei sacolinhas, só que eu acho que não vai caber, vai caber sim. Eu pensei que não ia dar aqui nesse perfume, que ele é bem grande, mas não vai dar, não vai ter problema, vai dar certinho. Vai ficar um pouco pequeno a continha do perfume, mas sem problema. Qualquer coisa eu vejo se eu tenho alguma outra sacola maior aqui para colocar esse perfume. Olha o tamanho desse perfume, gente. Ele é lindo. Eu vou colocar para vocês aqui, em cima do vídeo, a embalagem dele. Eu não vou abrir, porque isso aqui é de cliente e eu não tenho o costume de abrir a embalagem de perfume do cliente. Eu sempre gosto de entregar lacradinho, por até questão de segurança. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui com uma foto, tá bom? Aí, esse meu pedido aqui foi num valor de R$ 4,64,98. Peguei uma parte no cartão e outra no boleto. E foi embora o meu limite de compra. Agora, só quando eu comprar ou no cartão de novo ou liberar crédito num boleto. Adiantando o boleto. Então, esse foi o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. E se você preferir também, pode deixar um comentário aqui embaixo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!